Salve Cleitons! Então como é que vocês estão? Vocês estão bem? Se você não é inscrito, curte a gente se inscrever e torne-se um Cleiton. Cleitons são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal. E também não esqueça de comentar o nome da tua cidade e pode comentar qualquer coisa tipo, comenta do tipo, ai que menino lindo, ai eu abraçaria ele, tipo coisas assim. Então deixa like no vídeo, comenta também o nome da tua cidade ou do teu estado, eu quero saber pelo menos de onde são as pessoas que me assistem e vocês sabem como é que esse canal é. Hoje nós vamos reagir e comentar o vídeo da Olga, ela que é uma russa que está no Brasil, então ela fez um vídeo a falar sobre as comidas brasileiras que ela achava bizarra, mas que agora ela tá suave. Tem mais que, 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 3, 2, 1 e play! Eu gostaria muito que um dia vocês acordassem no Brasil com os olhos do gringo. Que massa, ela não é pronta, tem que cozinhar mais, né? Abacate com açúcar. E eu nunca ouvi sobre pizza doce. Oi gente, tudo bom como vocês? Meu nome é Ode, sou a Rucinha que estuda português e imagina algum país muito longe do Brasil. Algum país que você não conhece praticamente nada. Você nunca foi, você não sabe o que que eles comem. Depois você chega e já já você vai ficar com fome, porque o ser humano é assim, né? Todo dia tem que alimentar. No início, talvez, você vai não entender muita coisa, o que que é essa comida, como comer isso? Isso é cru ou já tá preparado? Isso é salgado ou doce? Várias coisas no início, não vai dar pra entender. E talvez você até vai estranhar algumas coisas. E isso é normal, porque você é num país muito diferente do seu próprio. Exatamente isso aconteceu comigo quando eu cheguei no Brasil, abri o cardápio no primeiro restaurante no primeiro dia e talvez entendi uns 10% das opções, mesmo como tradução. Porque a comida no Brasil é muito diferente da comida na Rússia. E você sabe como funciona o nosso mente, né? Coisas que a gente não conhece, no início a gente pensa uuuuh, uuuuh, uuuuh. Mas agora, é claro que tudo mudou, agora eu amo, como, mas aquela primeira impressão eu lembro ainda. Tipo, o Brasil tem muito disso, né? Tipo, tem alguns pratos que são iguais a outros países, mas eles aprimoram e colocam outro nome, já vamos dizer assim, e alguns pratos da culinária brasileira também são um pouco estranhos. Tipo assim, logo de primeira. Mas depois, você quando começa a meter ele a boquita e os faros e tudo, você dá pra falar... Agora eu vou compartilhar isso pra vocês, porque várias histórias serão muito engraçadas sobre comidas no Brasil provando a primeira vez. Prepare-se. Primeira comida brasileira, que eu estranhei bastante. Ta, ta, tapioca. Ta, 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 tapioca. Ta, 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 tapioca. Uuuuuts. Primeira vez eu aproveito pioca. Ai. Aqui em Angola também tem tapioca na capital. Ela tá pioca horrível. Eu não sei como é que tem pessoa que come aquilo. Eu provei e decidi nunca provar mais na minha vida. Indo lá na Rússia. Sabe como? Eu tinha uns amigos brasileiros que chegaram pra Rússia pra uma viagem e eles trouxeram um pacote de tapioca. E um dos meus amigos foi tipo... Agora eu vou mostrar pra você a melhor comida do mundo. Vamos fazer agora. E ele pegou um saquinho, abriu. Pela aparência... Parece a única coisa só. É pra lavar a roupa. E ele bota esse pó na frigideira sem óleo, gente. Não acredito no número que eu vi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E esses bolinhos, bolinhos pequenininhos, eles começam a se grudar, tá? Eu só imaginava que astronautas no espaço comem alguma coisa assim, tipo comida intelectual, não precisa óleo, não precisa nada, ela se gruda, ela até alimenta. Tapioca daqui é bem diferente. É bem diferente desse aí que ela tá a explicar. Nem precisa sol, nem precisa açúcar. É claro que depois eu mudei pro Brasil e depois fui pro Nordeste e comi tapioca lá. Tem vídeo no canal quando eu provei tapioca no Nordeste e tudo mudou, claramente. Assista o vídeo sobre tapioca no Nordeste depois. Outra comida que eu estranhei bastante foi a pizza doce. Gente do céu, eu tenho um grande respeito pra culinária italiana e como Itália. E eu nunca ouvi sobre pizza doce. Eu descobri que existe pizza de chocolate com morango. Como assim? O governo da Itália deve ser desesperado. Mas os brasileiros falaram, não se preocupe, Russo. Também tem pizza com banana e canela, viu? É leite condensado, acho que lá também tem, né? Não tem, tipo, uma comida que na seu mundo existe só salgada, do nada, que vira sobremesa. Mas no final dos contos, isso acontecerá o melhor. Alguma coisa aconteceu, gente. Agora, quando existe a possibilidade de comprar pizza doce, principalmente com chocolate e morango? Foque em mim! Eu não aguento! Eu conto! Porque ela é muito gostosa, sabe? A massa com esse chocolate tão gostoso e um morango. Isso, isso, simplesmente eu tô babando agora. Mas é verdade. Do início eu até pensei, nossa, que que é isso? Como assim? E agora, quando alguém faz pedido da pizza e entre as pizzas não tem pizza doce no final pra sobremesa, eu penso, que 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 é isso? Como assim? Falando sobre os italianos, eu queria contar uma coisa pra vocês. Agora que eu falo português, eu percebi uma coisa que completamente explodiu minha mente. Gente, eu percebi que eu até consigo entender já alguma coisa em italiano. Caramba, dela me habita! Então, hoje eu baixei o aplicativo da Babel e comecei a estudar italiano só pra ver como seria. E, gente, eu tô amando. Estou me sentindo na novela Terra Nostra. Mateo, eu te amo. Voluna carbonara. O legal é que a Babel é super confiável para aprender idiomas, com milhões de assinantes no mundo todo. São mais de quinto que deixar vocês de fora. Vamos aproveitar tudo grudado dentro. Ele parece mais que dentro é um chiclete do que um pão. Exatamente assim como todos os gringos viam pela primeira vez, pau de queijo. Porque ele ainda não sabe o que é que é mandioca. Ele não entende. Nunca vi na vida. Como eu estranhei pau de queijo no início, eu comecei a comer. Vi que todo mundo come. E eu tava, tipo, na dúvida que tem que engolir ou não. Porque eu vi com minha toda certeza que dentro tem massa fresca. E nós russos temos uma obsessão com coisas cruas. Tudo tem que ser cozinhado até o final. E eu cheguei devagarzinho pra minha amiga brasileira e falei Maria, que massa. Ela não é pronta. Tem que cozinhar mais, né? Mas por que é tão difícil gostar do pão de queijo no primeiro? Pesce misteriosa pra os gringos, especialmente pra os europeus, que costumam ver o pão só naquele jeito. Como o pão francês ou o brioche, como eu já disse. É só assim. E eu lembro que no início eu até tava fazendo experimentos em casa. Eu tava comprando pão de queijo no supermercado, congelado. Trazia pra casa, deixava no forno e ficava assim olhando pro forno, esperando quando a massa vai ficar pronta. É tipo, eu tava fazendo um experimento se ela vai ficar pronta até o final ou não. Claro que eu queimei um monte de pão de queijo já, desculpa. Desperdício de dinheiro. Sério? Porque dentro ele sempre fica naquele jeito... Não sei como é que chama, tipo, mastigado. E claro que agora é outra coisa. Agora eu gosto muito de pão de queijo. Tipo, eu amo. O cheiro é perfeito. Especialmente quando ele é tão grandinho. Grandinho, gostosinho ou até recheado. Você sabia que existe recheado. Quando eu descobri, a vida virou diferente. Sobre outra comida, eu nem sei. Assim, tipo, quanto mais ela fala? Sobre o pão de queijo e não sei o que. Mas me dá vontade de querer comer e me dá fome. E eu tô gravando a sala de manhã bem cedo. E ainda não comi nada. Meu Deus. Que tortura. Como explicar? Porque eu lembro que estranhei muito no início. Eu fui num restaurante pra provar, acho que feijoada, pela primeira vez. E os brasileiros me estavam explicando. Se viram no prato. Porque tem muitos diferentes potes. Cada um tem suas coisas. E as pessoas estavam me explicando e botando no prato. Isso, isso e isso. E no final, um cara pegou um colher. Pegou uma areia. E jogou em cima da minha comida. Ah não, aí não. Aí ele estrapalou. Eu pensei, putz, ele estragou tudo que a gente vai fazer. Que que era essa? Peraí, 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 gente. Isso que que é farofa? Exatamente. Essa era a minha primeira reação. Eu já falei com várias gringos no Brasil. Todo mundo tem a mesma reação no início com farofa. Pra entender, vocês têm que imaginar que você acorda um dia. E você não sabe o que que é farofa. Porque quando você é criado, você só aceita tudo o que mãe e pai te dá. Você pensa, ah, eles comem eu como também. Mas quando você vê pela primeira vez adulto, é outra coisa. As pessoas me começaram a explicar que tem que ser assim. Porque a farofa deixa sua comida mais seca. Comida mais seca e mais gostosa. Eu não entendi nada como assim. Agora também não tô entendendo nada. Você já comeu farofa. Eu lembro que no início eu poderia comer só um pouco. Depois eu já desenvolvi o meu próprio jeito de comer. Agora pra mim, churrasco não existe sem farofa. Porque cada um tem suas preferências. Mas eu como churrasco sou churrasco, farofa, vinigrete. Três componentes. Isso é só isso que eu preciso. Você pega churrasco, pega uma tira, na farofa, na boca, vinigrete, vinigrete. A vida perfeita. Mas eu não sei se é verdade. Se tem alguma farofa diferente, tem farofa molha. E as pessoas, cada um, come na cada região do Brasil no seu jeito. Eu não sei. Mas eu amo assim. Como churrasco. Minhas experiências no Brasil nunca eram completas se eu não tivesse aquela parte das aventuras no Nordeste. Nordeste é um mundo diferente. Tem tanta coisa que eu vi no Nordeste, comi pra ver, que realmente não vi nas outras regiões no Brasil. E várias comidas no Nordeste, eles são assim. Eles até experimentam. Como que é a sua força, gringo? Você é forte, de verdade? Porque eles não são lindos, mas eles são gostosos. Mas você tem que acreditar. Você tem que abrir sua mente, chegar por perto pra buchada de bode, pegar esse ovo de dragão, aceitar a aparência dele e começar a cortar e comer. E claro que eu vou mentirar se eu vou falar agora... Mentir, né? Isso eu vou falar agora que é... Oh, claro! Ai, eu vi buchada de bode e me apaixonei na hora. Já comecei a comer com grande prazer. Não é assim, gente, não. Naquele vídeo... É, tem vídeo. Onde eu tô provando comidas nordestinas. E lá tem buchada de bode. Embaixo do vídeo tem um monte de comentários dos brasileiros que falaram que eles nunca comeram na vida. Nunca vieram. E não tenho certeza que teriam coragem pra provar. Pra mim, ao menos, não tem problema com buchada de bode e com o que por dentro. Porque eu gosto fígado, coração, sangue frita. Minha tia, quando eu era criança, tava fazendo gostosíssimo. Então, buchada de bode dentro tem ingredientes que eu já comi na vida. Então, eu não estranhei. Mas a aparência... Não vamos falar a verdade. Isso é ovo de dragão, né? Não é uma coisa que a gente vê na vida e come todo dia. Ainda mais, eu estou pensando que quanto tempo leva pra preparar isso? Olha, a galera não é preguiçosa, não. Primeiramente, eles fizeram tudo o recheio. Cozinharam várias coisas separadamente, prepararam. Depois, pegaram a buchada e... Bora costurar! É hora de costurar! Quanto entusiasmo! Enfim, eu gostei da experiência. Depende das pessoas. Se você gosta do fígado, do coração, todas essas coisas que não é carne, pode ser não é seu prato. Mas se eu gosto, então, pra mim, buchada de bode. Vem comigo. Abacate com açúcar. Não, abacate com açúcar. Não, 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 não. Que frescura! Que frescura! Que frescura! Abacate com açúcar é bom! Logo que você olha, você fala... Hum! Delicioso! Comenta aqui. Você não gosta de abacate com açúcar? Não, se você não gosta de abacate com açúcar, ela esquece! Não, pode vir aqui. Vai ser um amigo e tal. Se inscreve no canal. Mas... Tem que parar com essa frescura aí, hein? Coloca abacate no copo. Mais açúcar. E é só misturar. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum segredo. Cara, viu? Tipo doce, né? Meu Deus do céu, eu juro. Quando eu vi pela primeira vez, uma minha amiga brasileira pegou abacate e falou, vou fazer sobremesa. Ela pegou abacate, botou tudo no prato, adicionou várias colheres de açúcar, limão, ela misturou e começou a comer. Eu pensei que ela tá me zoando, que ela só faz algumas coisas estranhas pra eu falar, não, não acredito. Mas não, ela tava comendo e ela tava aproveitando. Agora me fala nos comentários, se todo o Brasil come abacate assim, é tipo, ou algumas regiões só. Só pra entender. Na Europa, abacate é só comido como vegetal. Com ovo, com sanduíche, com peixe, com presunto. E eu nem poderia imaginar que alguém faz sobremesa com isso. Eu nem sabia que existe. E antes de vocês falarem pra mim que abacate, na verdade, tecnicamente é uma fruta, na classificação das frutas, é verdade, abacate é uma fruta, juntas com tomate e abobrinha, por exemplo. Não, 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 não. Tomate não é fruta, é o fruto. E os vegetais também, tá. Não, ela tá fazendo uma... Será que alguém come abobrinha como açúcar? Fala nos comentários. Resumindo, eu acho assim, que isso tudo as coisas culturais, porque pra mim existe suco de tomate. Eu gosto de verdade no leste europeu, na Itália, nos vários países do leste europeu e pra baixo e Grécia também. A gente bebe suco de tomate de boa. Ele é bem parecido com gazpacho espanhol. Ele não é doce. Se você adiciona sal e se quiser até adicionar alguma vodka pra fazer Bloody Mary. Mas isso é outro assunto, não desse vídeo. Então, a gente come assim. E aqui não. É muito difícil achar suco de tomate no Brasil, quando eu tô com vontade. Às vezes, em alguns lores dá pra encontrar. Então, é isso. Vocês comem abacate como uma sobremesa e a gente, lá na Europa, consome tomate como um suco. Cada um tem suas estranhices. Batata frita. Quem não gosta, né? Queridinho, que todo mundo ama. Mas como vocês comem batata frita no Brasil? Com ketchup. Oi? No início eu estranhei bastante. Eu lembro que quando eu cheguei, eu até chamei o garçom mais uma vez, só pra perguntar se não tem molho de queijo pra batata frita. Tipo, batata frita é sempre com molho de queijo. É na Rússia. Na leste europeu, na verdade, tudo também. É verdade. Antes do Brasil, eu nunca comi na minha vida batata frita com ketchup. Nunca foi na minha cabeça. Eu até vi nas alguns filmes, às vezes. E eu tava pensando... Hum, será que acabou o molho de queijo? Depois eu parei de procurar o molho de queijo. Porque isso é alguma coisa não comum no Brasil, pelo que eu entendi. Me manda na caixa postar molho de queijo. Mas com o tempo, é claro que aqui no Brasil, eu já me acostumei a comer batata frita com ketchup. E eu não acho nada demais sobre isso. É legal e também gostoso. Mas no início, juro, eu só tava pensando... Nossa, mas cadê o molho de queijo? Como assim? É tipo um maionese com sabor de queijo. Tipo, legal. Se você vai ter possibilidade pra provar, prova. Só pra diversificar o ketchup. É também legal. Na primeira semana no Brasil, foi pro restaurante pra almoçar. Prato feito, arroz, feijão, frango, tudo lindo, maravilhoso. E eu pedi também a salada. Vem salada, alface, tomate, bola, tudo perfeito. E em cima, algumas rodelas brancas. Pensei que fosse queijo. Peguei garpo, tic, 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 tic. Sólido. E não tinha ninguém pra me explicar. Eu sou pessoa com mente aberta. Estou pronta pra provar coisas novas. Peguei, mordi. Sabor de conserva. De alguma coisa de conserva. Sólido. E sem algum sabor específico. Não entendi nada. Pensei que foi alguma confusão. Eu realmente pensei que aconteceu um erro. O que é isso? É comida? É. Depois, já na outra vez, estava jantando com os brasileiros. E também tinha salada com famosíssima, perfeitíssima palmito. Eu gostaria muito que um dia vocês acordassem no Brasil. Como os olhos do gringo. Quando você olha ao redor e pensa. O que é isso? Porque palmito foi alguma coisa assim na minha vida no Brasil. Tipo, ele chegou pra mim. Eu já comi palmito. Eu me lembro quando eu morava com o meu pai. Ele trazia muitas comidas meio estranhas. Frutas estranhas mesmo. Tipo, caramola. Caramola. Já comi palmito. Já comi sándis de carne de cavalo. É boa. Acredita em mim. É saboroso. E um brasileiro me explica. É uma palmeira que tem um tronco diferente. E a gente pega e corta e conserva e depois come. Vocês fazem conservas dos árvores? Aqui, eu não sou brasileira. Eu sou uma russa. Pra mim, qualquer coisa que tem tronco, cresce, é tipo árvore. Gente, ele foi muito engraçado. Todo mundo riu muito. Eu ri muito. Porque eu só tava tentando entender como, para alguém, essa ideia chegou na cabeça. Imagina, você olha pra alguma palmeira e pensa. Olha, eu corto essa coisa. Pego coisa de dentro e vou tentar comer. É assim que foi quando alguém descobriu o palmito, né? Ainda não sei se dá pra comer palmito de algum outro jeito. Porque eu vi só na conserva. Será que existe palmito cozido? Palmito de panela? Porque eu achei um jeito. Eu gosto quando o palmito está em alguma coisa, tipo, cozida, tipo quiche. Alguma tortinha com frango e palmito. Isso é bom, mas isso é bom. Eu acho que vocês já perceberam que eu estou sem parar gravando esse vídeo. E um babado. Foi muito difícil fazer lista para esse vídeo. Porque, em geral, comida brasileira é maravilhosa. Vocês me sempre perguntaram. Ah, mas será que tinha alguma coisa que você estranhei no início? E é, eu pensei e fiz essa lista. Mas, gente, como eu já disse, quando você é adulto, estrangeiro, vai para algum país muito longe da sua, é com certeza que você vai estranhar algumas coisas no início. Mas, também, vai ter um monte de coisa que você vai amar do coração. Falando do coração. Esse pitinho de coração, né? Com farofa e vinegrite. Eu vou acabar de gravar esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Me procura no Instagram, Olga do Brasil. Procura-me nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo. Escolha um desses. Vamos nos encontrar lá. Até lá. Beijo no coração. Tchau, tchau. Estou com fome pra caramba. Tchau. Em suma, né? A culinária brasileira é muito boa. Muito boa mesmo. Mas, também, de início, é preciso ter a mente aberta do jeito que ela. E, também, quando se vai num outro país, né? Eles têm outros hábitos, outros costumes. Então, é importante que você vá de mente aberta. Para você não ficar meio perdido, também. Então, eu aconselho as pessoas a investigarem primeiro, antes. Como é que é a cultura e tal. E, para quando chegar para lá, não ficar, tipo... Ah! Meu Deus! Eu acho que vou morrer. Então, para não começar a ter esses súbitos de pensamento. Então, comenta aqui o que você acha da culinária brasileira. E, uma coisa assim, a culinária brasileira é muito... Tipo, tem muita influência da culinária angolana. E, agora, também, a culinária angolana tem muita influência da culinária brasileira. E, vice-versa, tá? Dois países andando de mãos dadas, como se fossem duas criancinhas, indo em direção do pôr do sol. Ok? Isso foi poético. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o teu like. Não esquece de se inscrever, caso você não for inscrito. Então, eu sou o Cleiton. Ajuda-nos a bater a meta de... Sete mil inscritos! Que? Deus vos abençoe.